Olá alunos, estamos novamente aqui para trabalharmos com a disciplina de gestão financeira, física e patrimonial na sua unidade 2. Nós vamos falar sobre gestão financeira agora. Na unidade 1 falamos sobre a gestão de forma geral, dando uma ênfase que trabalharemos na disciplina na gestão financeira. O que vem a ser gestão financeira? De forma geral, gestão financeira é controlar os recursos que nós temos. Isso todos têm uma certa noção do que vem a ser. E é justamente esse o problema, a certa noção. Nós trabalhamos com o nosso dinheiro, o dinheiro individual, o dinheiro próprio, particular, de uma forma descontrolada, na sua grande maioria. Não presto atenção nos quais são os gastos, quais são as efetivas despesas que eu terei, e normalmente acontece de não termos recursos suficientes para todos os nossos objetivos. Num planejamento realizado dentro de uma instituição, eu vou traçar todos os objetivos que eu tenho para aquele período. Vamos imaginar uma grande indústria. Ela precisa analisar, no ano de 2014, o que ela pretende realizar em 2015, quais são os seus recursos, quais são as suas despesas, os seus custos, e qual é o lucro que ela pretende ter para poder desempenhar essa atividade. Se ela não fizer isso, ela vai estar navegando sem rumo e, provavelmente, caso não aconteça nenhuma situação anormal, ela tende a buscar recursos em instituições financeiras, porque não conseguiu gerar os recursos próprios e vai acabar tendo prejuízo. Numa instituição escolar, eu preciso ter isso muito claro. Nós temos dois problemas em instituições escolares que são distintos. As instituições públicas têm uma particularidade e as instituições particulares, outra. Como o nosso foco, basicamente, são instituições públicas, por ser a grande maioria das instituições escolares, nós vamos tratar mais profundamente desse tipo de instituição. As instituições particulares de ensino, sejam elas de ensino fundamental, médio ou superior, elas possuem particularidades que se assemelham a qualquer outra atividade lucrativa. Por exemplo, se assemelham a atividades comerciais e industriais no que se refere à questão de planejamento financeiro. O objetivo delas é arrecadar com as suas mensalidades, pagar as suas despesas e ter lucro no compêndio geral do exercício. Já uma instituição pública tem um outro foco. Nós temos um foco bem particular aqui. A grande maioria das instituições públicas, elas não são o foco geral do orçamento do Estado, o orçamento do município ou o orçamento da União. Elas são apenas uma pequena parcela e estão subordinadas a diversas legislações. Então, o planejamento financeiro dessas instituições está subordinado a muitos outros aspectos. Basicamente, o recurso que vem para uma instituição de ensino público é ínfimo, é quase nada. Por exemplo, nós podemos citar que dificilmente, salvo raríssimas exceções, as instituições de ensino recebem recurso para pagamento de salários, sejam eles salários dos professores ou das atividades administrativas. Essa forma de orçamento, que seria o completo, não é realizada em uma instituição escolar. Nós realizamos o planejamento daquelas outras despesas. Então, aquelas despesas que normalmente acontecem na instituição e que são necessárias à utilização de recursos. E que a instituição recebe recursos provindos de algumas fontes. Essas fontes podem ser, por exemplo, o fundo rotativo ou o PDDE. Mas existem outras formas de conseguir recursos para uma instituição de ensino. O orçamento, a realização deste orçamento especificamente, ele deve ser pensado, como nós falamos na unidade 1, pensado coletivamente, de forma participativa. Porque só o gestor nem sempre conhece todas as particularidades de uma instituição. Lembre-se que nós não estamos falando apenas daquelas instituições que têm quatro ou cinco salas de aula. Uma instituição de ensino pública pode se referir a um grande complexo de salas de aula com inúmeros milhares de alunos. Então, para todos, vale a mesma ideia. Não adianta o gestor pensar por si só que pode, eventualmente, causar grandes prejuízos à população do entorno e à população escolar propriamente dita. Voltamos ao planejamento. Ao realizar o planejamento destas atividades financeiras, eu preciso estar muito consciente em dois aspectos. Eu preciso planejar as atividades e preciso executar essas atividades de acordo com o planejado. E aí, na unidade 3, nós vamos falar especificamente do porquê que eu tenho que fazer o que foi planejado. Não posso ter uma volatilidade da utilização desses recursos. Mas, inicialmente, vamos falar pura e simplesmente, porque eu planejo, eu tenho que executar para atingir os objetivos propostos. Esse planejamento financeiro de uma instituição escolar, ele é realizado de forma uniforme, porque nós recebemos os recursos de forma uniforme e nós podemos fazer um aspecto geral de controle baseado nos recursos que eu tenho no banco. Lembre-se, no banco. A instituição escolar, ela não pode trabalhar com os recursos recebidos em espécie. Ela, obrigatoriamente, deve manter uma conta bancária para que esses recursos estejam lá alocados. Esse planejamento financeiro, com esses controles de caixa ou de contas bancárias, refere-se a um controle que servirá para a prestação de contas no futuro. Outro aspecto bem importante. O planejamento, dentro de um orçamento, o planejamento das despesas é um item extremamente importante, porque vai me direcionar a buscar uma economicidade dos recursos públicos disponibilizados para a instituição. Um adendo aqui, muito importante, que vocês podem estar se perguntando. Mas, e eu não posso gastar com situações emergenciais fora do planejado? Sim, situações emergenciais, elas não são planejadas. Por isso, tem esse nome. Então, o que nós estamos falando é que, dentro de um planejamento, eu não posso fazer um planejamento apenas, ah, vamos fazer um documento para que seja visto pela gestão geral, pela Secretaria da Educação, só para dizer que está bonitinho. Isso não resolve. Isto é camuflar a ideia de planejamento. Eu preciso, sim, fazer um planejamento pensando nas atividades a serem desenvolvidas. Se no decorrer do caminho acontecer alguma excepcionalidade, aí, sim, eu posso ter que reaver esse meu planejamento, mas baseado em algo concreto e impossível de ser planejado. Lembre-se, planejamento é uma coisa séria, é uma coisa importante e é uma coisa que pode. Pode, pode, não fará, pode resolver diversos problemas que hoje nós vemos em instituições públicas que não são resolvidas porque não foram planejadas. Na unidade 3, nós vamos ver um problema de falta de planejamento muito constante em instituições escolares e que todo mundo acha que pode ser facilmente resolvido. Nos vemos na unidade 3 e bom estudo a todos. Tchau. 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 Tchau.